Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, ReinoBegames falando, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de Gaste Impact, sim galera, Gaste Impact está mudando, tá acontecendo umas mudanças no jogo e tal, e na minha opinião tá perdendo a essência, tá descaracterizando o jogo e vocês vão entender porquê. Ontem o Shiva fez um vídeo, né, que é o meu parceiro, às vezes eu colo na live dele e tal, antes que você fale, ah, você tá copiando o vídeo dele, não, não, porque isso que eu tô falando aqui no vídeo, eu falei na live, na atualização 1.4, tá tudo salvo aí, beleza? É o seguinte, no vídeo eu concordo plenamente com tudo que ele falou, tá, só que o meu vídeo vai ser diferente porque eu vou acrescentar outras coisas, tá, então se você é novo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like aí e me segue na plataforma roxa que eu tô fazendo a melhor live de Gasteem do mundo, todo dia de noite lá, tá na descrição. E é o seguinte, por que que eu estou falando que o Gasteem está mudando e tá perdendo a essência? Bom, a proposta do game era você ter quatro, na verdade a gente tem isso ainda, né, que a gente tem os quatro bonecos na formação e a função é fazer reação elemental e tal, só que ultimamente o Gasteem e o Pac está lançando bonecos quebrados, certo? Não acho isso ruim, mas também não é bom, por quê? Lembrando que eu sou totalmente contra a nerf em PVE, eu acho ridículo nerf em PVE, pelo menos na minha opinião. Então é o seguinte, eles ficam lançando boneco quebrado, Xiao, Ganyu, Rutal, eles solam facilmente e nem precisa usar equipe. O que eu quero dizer com não usar equipe é você fazer reações, né, você não precisa porque os bonecos faz, o boneco mata tudo solo, certo? E tipo assim, a proposta do jogo é essa, você usar os quatro personagens do time constantemente, não é assim, você pega o Xiao e fica mó tempão jogando com ele, você pega a Ganyu e fica mó tempão jogando com a Ganyu. Não é errado você jogar desse jeito, mas eu estou falando que a proposta do jogo não é essa, é você fazer reações elementais, é você jogar com cada boneco praticamente no mesmo tempo. Lógico, cada boneco tem sua função, suporte, heal e assim vai, eu sei. Mas às vezes eles ficam lançando boneco quebrado, 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 um é melhor que o outro. É igual o Shiva falou ontem, um boneco anda pra uma casa, aí lança um boneco que anda duas casas, aí daqui a pouco lança um boneco que anda duas casas e faz um negócio. Então assim, eles ficam lançando um boneco quebrado, que um sai melhor que o outro, e tipo assim, se você parar pra analisar, você dá muito dano, só faz o jogo ficar mais cansativo pra você. Por quê? Bom, como eu falei, o jogo não tem muita dificuldade. Aí você tem um boneco que dá muito dano, você meio que acaba com a sua diversão rápido, porque você mata muito rápido, então acaba não tendo graça. Ai, mas tem gente casual. Ok, outro ponto que eu quero falar sobre isso. Bom, tem a galera que é casual, não tenho nada contra quem joga casualmente. Mas a grande maioria, a maioria da porcentagem do público de Ghost Impact, não diz o que a galera tryhard, mas é a galera que quer jogar mais. Você logo no jogo, você faz tudo em 15, 30 minutos. Pra pessoa casual, é excelente. Mas e aquela galera que quer jogar? Que quer se divertir mais com o jogo? Como é que fica? Então assim, eu acho egoísta a galera que é casual, fala, ai, o jogo tá bom, tá satisfeito assim. Pra muita gente, não tá, galera. Pra você que é casual, tá satisfeito, show de bola. Mas tem galera que quer jogar mais. Então assim, eles botando esses bonecos quebrados, meio que acaba a diversão. Porque eu vou te explicar aqui. O mesmo cara que dá muito dano... Eu pego o Xiao, vai lá, dou 3, 4, pula, acabou tudo. Certo? Então assim, eu pego o Xiao e a mesma recompensa, eu matando o solo com o Xiao, é a mesma recompensa do cara que tá dando, sei lá, 5.000, 6k, 10k no dano. A recompensa dele é a mesma que a minha. Não muda praticamente nada. Então assim, na minha opinião, você lançar um boneco muito quebrado, você acaba com a diversão. E outra coisa, a gente sabe que tá faltando conteúdo no Geisha Impact. A gente sabe disso. Tanto que quando eu peguei o Xiao, eu fiquei uma semana jogando com ele. Depois eu falei, não tem graça jogar com ele, porque ele dá 3, pula, acaba com tudo. Certo? Aí eu, nas minhas lives, eu só tô jogando com o Zhongli agora, que eu fico tacando meteoro e pronto. Eu ainda acho mais até... Eu acho até mais divertido, porque jogar com o Xiao não tem graça. H-Neal, ignorante, vai lá, dá uma flechada, pau, acabou, 40k, 50k. Totalmente ignorante. Ignorante que eu tô falando no sentido bom, tá? Então assim, é muito complicado. Pô, eu espero... Tipo assim, eu não tô falando que o jogo tem que ser nerfado, mas que tipo assim, também não sou contra nerf dos personagens. Eu não acho que tem que nerfar o dano. Eu acho que o problema é os mobs. Os mobs tinham que ter uma resistência maior. Os mobs tinham que ser mais fortes. Tinha que ter um grau a mais de dificuldade, mas aí tem o abismo, o dano... Aí se você falar abismo, dano compensa. Sim, compensa. Mas aí você vai no abismo, vai lá rapidinho, manda um combo, acabou. Combo não, né? Você tá solo, você solo com boneco, acabou. Só isso. Aí você vai voltar a fazer aquilo só duas semanas depois. Então assim, você dá muito dano no abismo, legal. Mas você só vai poder fazer de novo, que é reseta, né? Lógico que você pode ficar o dia todo no abismo, mas você não vai ganhar nada. É... Aí você só pode fazer duas semanas depois do abismo. Então assim, você vai dar muito dano pra ficar duas semanas parado matando mob pelo mapa? É assim, é complicado. Outra coisa também, o que falta, que eu tô vendo também, é que assim, o Guest Impact, quando ele lançou, ele era um jogo pequeno. Certo? Muita gente tava hypada pro jogo. Ok? Todo mundo hypado pro jogo. Bonito, geral, viciado, ruxando, papapá. Beleza. Só que, a empresa não sabia que eles iam se tornar grande, como é o Guest Impact. Hoje eu estou olhando pro Guest Impact, você não vê ele um jogo pequeno. Tampocê lucraram pra cacete aí. Então você não enxerga o Guest Impact como um jogo pequeno. Só que a empresa se comporta como se o jogo fosse pequeno. O que eu quero dizer com isso? O Guest Impact é um jogo mobile, que foi adaptado pra PC e console. O que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento que você vai pra um mercado diferente, porque o mercado de console e PC é totalmente diferente do mercado de mobile. Jogos mobiles são menores, tem menos dinheiro, tem menos investimento, digamos assim. E o console e PC são os mercados mais brutos, que mais lucram, digamos assim. Então como é que eu vou pra um mercado se eu não sei me adaptar a esse mercado? Por quê? Bom, o Guest Impact deveria ter atualizações semanais. Porque o jogo progride como se fosse um jogo realmente mobile, lento, cansado, com pouco conteúdo na atualização. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A empresa se comporta como um jogo menor. Não se comporta como um jogo de PS4 console, que tem que pensar grande. É como eu falei, como você vai entrar no mercado, não vai conseguir se adaptar e manejar esse mercado. Que no caso é o PC e o console. Então eles têm que entender isso também. Então assim, ele se comporta de uma maneira pequena. Como eu falei, atualização tem que ser semanal, pelo menos na minha opinião. Porque é o que eu falei pra vocês, galera. O Guest Impact, ele oscila. Ele hype a brocha, hype a brocha, como eu tenho falado nos meus vídeos. Então um jogo que é grande, e bom, e bonito, eu estou falando isso aqui porque eu gosto do jogo. Se eu não tivesse, se eu não gostasse do jogo, se eu quisesse parar, eu ia falar, igual eu já parei com outros jogos aqui no canal. Eu ia falar, galera, cansei de ganhar este empate, estou quitando. Mas não é o caso, eu gosto do jogo, então por isso eu estou dando a minha opinião. Porque sempre tem um boba alegre, ah, o jogo é grátis, você não pode reclamar, porque é mais o que. Ah, quer reclamar, não para de jogar. Tipo assim, comentário besta pra caralho. Mas enfim. Então assim, na minha opinião, a realização tinha que ser semanal. Parar de lançar boneco quebradaço, pelo menos na minha visão, porque é uma forma de você ser competitivo, e é uma forma também, competitivo no carro, é uma forma de você ser competitivo, e no caso também, você incentivar a galera a usar mais a formação. Porque a galera pega o Xiao, pega a Ganil, pega o Rotal, pega o não sei quem, e sola. Usa pouca formação, e a essência do jogo, a proposta é essa. Tá? Eu não tenho nada contra você ir com o boneco e solar, até porque eu uso o Xiao, eu também faço isso. Só que isso meio que, tipo assim, perde a graça, a essência do jogo, pelo menos na minha visão. Então galera, comenta o que vocês acharam, eu vou ficando por aqui, sinto esse livro pra falar o que vocês quiserem, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, é isso aí, eu tô no próximo vídeo, valeu! e aí,